Música Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, eu queria pedir pra vocês deixarem logo o like e também se inscrever no canal Porque tem muita gente que tá assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo e nem deixando o like Então eu quero pedir logo isso pra vocês, beleza? Música 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 Tchau. 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 Tchau.